Chega de demanda Chega Com este time temos que ganhar Somos da estação primeira Lá no morro de mangueira Peguei um carro na lapa, sapato de rapa, quase que eu caí Uma nega de copa, cabana, metida bacana, começou a rir Cadê meu papo no cabelo, eu copo no morro de mangueira, você tinha que ver Cadê meu papo no cabelo, eu copo no cabelo, eu copo no cabelo, eu copo no cabelo, você tinha que ver Chega de demanda Chega Com este time temos que ganhar Somos da estação primeira Lá no morro de mangueira Minha irmã casou com o velho, compadre, quase que eu morro de rir Ela fez a cama alto, o donado do velho não pôde subir Mangueira de saturnino, de cartões, é com fome Mangueira de grandes astros, mangueira de grandes nomes Chega de demanda Chega Com este time temos que ganhar Somos da estação primeira Lá no morro de mangueira Chega Chega Com este time temos que ganhar Somos da estação primeira Lá no morro de mangueira Peguei o carro na lapa, sapato de rapa, quase que eu caí Uma negra de copa, cabana Metida bacana, começou a rir Só se levado no paquete, levou Só no morro da mangueira, você tinha que ver Que a terra negra foi fazer pedido Entrou na bolacha, você fica em correr Chega de demanda Chega Com este time temos que ganhar Somos da estação primeira Lá no morro de mangueira Chega Chega Com este time temos que ganhar Somos da estação primeira Lá no morro de mangueira Minha irmã casou com o velho compadre, quase que eu morro de rir Ela fez a cama ao danado do velho, não pôde sufrir Mangueira de saturnino, de cartórios é com fome Mangueira de grandes astros Mangueira de grandes nomes Chega de demanda Chega Com este time temos que ganhar Somos da estação primeira Lá no morro de mangueira Chega de demanda Chega Com este time temos que ganhar Somos da estação primeira Lá no morro de mangueira Chega